Música Então nós estamos aqui no lançamento desse livro A Cadeia Secreta, que foi publicado pela primeira vez Cerca de 10 anos atrás e se tornou desde então uma obra de referência Para os estudos do século XVIII no Brasil Em especial da obra do filósofo francês Diderot É um livro muito inteligente, muito bem escrito E de caráter ensaístico, que conjuga com rarabilidade Essa característica literária ao rigor filosófico E eu acho que é um prazer reencontrá-lo nessa reedição Feita pelo Nesp, apesar de o livro já ter cerca de 10 anos Como eu disse, ele não perdeu em nada o seu valor de referência A sua atualidade para os interessados na obra desse grande escritor Que foi o Diderot Então é sempre uma satisfação reencontrar o Franklin de Matos E reencontrar a sua escrita tão singular e tão primorosa Nas páginas dessa Cadeia Secreta E aí E aí E aí E aí E aí